Oi gente, a receita de hoje é esse bolo bem simples e bem versátil, dá para você colocar qualquer recheio que desejar. 5 ovos, 2 xícaras de 200 ml de açúcar, 300 ml de água, 3 xícaras de 200 ml de farinha de trigo, 1 colher de sopa de fermento em pó. Na batedeira vamos bater os ovos e o açúcar. Vamos bater por 10 minutos na velocidade máxima. Vamos diminuir a velocidade e acrescentar a água. Vamos deixar bater por mais 30 segundos. Vamos desligar a batedeira e vamos acrescentar a farinha de trigo ao suco. Aos pouco, vamos peneirar a farinha de trigo. Vamos mexer de baixo para cima delicadamente e aos pouco vamos acrescentar o restante da farinha de trigo. Agora vamos acrescentar uma colher de sopa de fermento em pó para bolo. Untei essa farinha só no fundo com óleo. Vamos colocar nela. Vamos levar para assar. Temperatura a 180 graus por aproximadamente 35 a 40 minutos. assim ficou nosso bolo. Ele quebrou aqui porque eu não esperei esfriar para desenformar. Esse bolo é bem simples mas é bem gostoso. Eu espero que vocês gostem da receita. Vamos partir do bolo para ver como está por dentro. O bolo é super fofinho, muito gostoso e combina com qualquer recheio que você queira. E aí Música Música Música